Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vai passar, amor proibidor Oh, 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 amor proibidor Oh, 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 a noite inteira Oh, 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 amor proibidor Oh, 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 oh Se vai ser pra trás, tudo que sonhei Porque sonho bom, é só com você Preciso encarar, eu sei vai doer Porque aliança quem usa é você Mas tocar e só humilhar Porque aqui ele só te faz chorar Por favor, errado eu sei Amor proibido, eu quero você Oh, 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 amor proibidor Oh, 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 a noite inteira Oh, 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 amor proibidor Oh, 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 a noite inteira Ok, party kita muda real Let's go into the party Basketball, roll, performance remix Shake your body, don't start, don't miss Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.